Hoje você vai aprender. Hoje iremos tirar uma dúvida. Será que Enoch virou Metatron? Nós temos evidências bíblicas disso? E nos livros apócrifos? O que falam os livros apócrifos? Então hoje nós pegamos toda essa pauta, desde os livros apócrifos, desde outras culturas que excedem o cristianismo, nós estamos falando de judaísmo, entre outras culturas, nós vamos pegar todas as teorias e vamos chegar numa sinapse aqui. Então eu peço para você ficar até o final desse vídeo, que é muito importante, para você entender ou desenrolar a conclusão dessa história. Peço para deixar o seu like, é extremamente importante num vídeo como esse, que dá muito trabalho para fazer, para a gente poder divulgar, divulga para a família, divulga no WhatsApp. E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição, tenho certeza que você vai gostar. É um preço acessível, tem 50% de desconto e tem o meu contato pessoal. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito produtiva para a sua vida, tá bom? Esse livro está lá no Telegram, quem quiser baixar é só acessar o Telegram, que está gratuito lá para você poder baixar, tá? Enoque virou Metatron? O que é Metatron? Eu vou explicar para você, mas de antemão é um anjo, um anjo muito poderoso, tá? Então vamos pegar aqui algumas evidências para a gente poder chegar a essa pauta, tá? Olha só. E Enoque viveu, isso é em Gênesis, tá? Gênesis capítulo 5, versículo 21 a 24. E Enoque viveu 65 anos. Não é que ele viveu só isso, ele viveu essa parte da vida. Aí depois aconteceu outra coisa, tá? E gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ou seja, a própria Bíblia dá a entender que Enoque não espiou nem experimentou a morte. Muitos dizem que as testemunhas que vão aparecer no Apocalipse são Elias e Enoque porque não enfrentaram a morte, foram arrebatadas em vida. Mas não se sabe ao certo. Porém, você percebe já no cânon bíblico mesmo que Enoque não experimentou a morte. Ele foi arrebatado em vida, em carne por Deus, tá bom? Aí muitas pessoas vão especular o seguinte. Ah, não são 300 anos na Bíblia? Não são 900 anos, 800 anos como viveu Adão. Não, os anos da Bíblia são contados de forma errada. Mentira. Os anos da Bíblia são contados de forma correta, tá? A contagem do tempo, pelo menos judaico, que já é muito antiga, é feita da seguinte forma. Olha só. Observavam as estações do ano, ok? Então isso não muda. Até completar o ciclo de um ano. E também observavam as estrelas. Então eles observavam onde estavam as estrelas no percurso de um ano e analisavam as estações do ano. Então um ano, há 4 mil anos atrás, era um ano como se fosse hoje aqui, tá? Então você vê aí que não tem essa história. Ah, o cara 900 anos era 90 anos. Não, isso aí é uma mentira. Ah, mas como é que os caras viveram tanto tempo? Eu já fiz várias palestras aqui no YouTube sobre segredos da imortalidade, do ouro monoatômico, tá? Sobre compostos que fazem com que o ser humano vive muito tempo. Inclusive Gênesis mesmo fala, tá? Na questão da queda dos santos sentinelas. Por causa da maldade do homem, meu espírito não contenderá com o homem mais do que 120 anos. Mas antes disso, viviam muito. E quando fala 120 anos, já está próximo do dilúvio ali. Tá bom? Então você vê que a contagem está correta. E ó, fato importante nessa parte aqui sobre Enoque e Metatron. Então, Enoque foi arrebatado em vida, tá? Por isso especula que ele virou anjo. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui. O livro de Enoque, ele é confiável? Será que a gente pode confiar no livro de Enoque? Porque as afirmações que eu vou dizer pra você são do livro de Enoque. Vamos ver, olha só. Vale ressaltar que o livro de Enoque, apesar de ser apócrifo e não fazer parte do cano bíblico, era considerado autêntico pelos etíopes, tá? Os judeus o consideravam autêntico também até meados de 200 d.C., tá? Então fica a critério de você acreditar ou não. O livro de Enoque é um apócrifo, não faz parte do cano bíblico, não é a versão oficial. Mas, segundo os etíopes no passado, a versão bíblica no passado, esse livro fazia parte do cano bíblico. E segundo, tá? Os contos judaicos também fazia parte dos contos judaicos. Foi removido depois. Fica a seu critério acreditar ou não, tá bom? Olha só. E o Senhor disse a Miguel, isso aí nós já estamos falando no livro de Enoque, tá? No segundo livro de Enoque. Vai e despoja Enoque de suas vestes terrestres. Tira as roupas de Enoque e ungem com meu doce bálsamo, tá? E veste com os vestidos da minha glória. Olha só. Então tirou-se a roupa de Enoque e vestiu Enoque com glória. Vamos ver, vamos continuar. E Miguel assim o fez, tal que o Senhor lhe ordenara. Ele me ungiu, vestiu-me e o aspecto daquele bálsamo é mais que a grande luz. Então você vê que era resplandecente. É como o doce orvalho e seu perfume, suave e brilhante, com raio de sol. Eu olhei pra mim mesmo. Eu estava como um de seus gloriosos. Então você vê que Enoque mesmo fala. Eu estava como um de seus gloriosos. Só nessa parte você consegue perceber que essas vestimentas de Deus, tá? O capacitaram Enoque a se tornar como um anjo. Você vê, por exemplo, Gênesis, a queda de Adão e Eva, fez-se túnicas de pele, né? Pra que Adão e Eva viessem a habitar na terra, né? Devido à expiação do pecado, eles passaram a morrer, né? Começaram a adentrar no pecado, no mundo de dores. E aqui você vê que Enoque foi vestido de glória. E olha o que é dito, né? Eu estava como um de seus gloriosos, tá? Livro 2 de Enoque, capítulo 22, versículo 9 e 10, tá bom? Fala sobre isso. Olha só, um dos seus gloriosos. Nós temos aqui, ó, referência aos anjos que acompanhavam nessa jornada. Então toda a jornada do livro 1 e livro 2 de Enoque é feita com embasamento de anjos. Enoque é arrebatado através de anjos. Enoque é convidado a conhecer os mistérios do universo através de anjos. Enoque fala com Deus por intermédio também dos anjos que o levaram até lá. Então todo embasamento ali, tá? São anjos. E Enoque fala, eu estava como um de seus gloriosos. Então aqui dá pra entender claramente que segundo Enoque, tá? Dá pra se entender que ou ele estava ao ponto de se tornar um anjo, ou simplesmente ele estava parecido mesmo como um anjo, se tornou um anjo, tá? Olha só, aí nós temos outra referência. Quem que é Metatron? Metatron significa mais próximo do trono. A palavra Metatron significa mais próximo do trono. Quanto mais próximo de Deus, mais forte é o anjo pra aguentar a sua presença, tá? Ou seja, olha só, isso representa um imenso poder. Então o fato de Enoque ter que vestir roupas de glória pra estar na presença de Deus, né? E ele estava glorioso como um dos gloriosos de Deus, representa que ele estava potencializado como um dos anjos, mas não qualquer anjo. Um anjo que fosse capacitado a estar na próxima presença de Deus. Por isso que a palavra Metatron é próximo do trono. Enoque estava próximo do trono, tá bom? Então dá pra se entender por aqui, por isso que eles criaram essa história. Porque olha só, como Enoque foi arrebatado em vida, como a descrição de Enoque é que ele foi vestido de glória, foi capacitado como um dos gloriosos de Deus. E a palavra Metatron é próximo de Deus, porque os livros de Enoque dá pra se entender que ele estava face a face com Deus, escrevendo o que Deus mandava. Então ele estava próximo de Deus. E o título pra quem está próximo é Metatron, tá? Então até aqui nessa base, se já entende que sim, é possível que Enoque seja Metatron. É possível, é especulativo, são livros apócrifos. Não fazem parte do cânon bíblico aqui, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, a lenda judaica. Aí nós começamos com outras lendas. Aqui nós estamos falando aqui, por exemplo, de misticismo, de lendas. Pra você ver também que os judeus também representavam, tá? Eles têm esse culto de Metatron também, tá? Então Metatron, de fato, é um culto de várias crenças. Então assim, você vê que de fato esse ser de alguma maneira existe. Ou ocorre uma má interpretação, tá? Olha só, mas a história ou a lenda desta se remonta no século I. Quando um judeu chamado Elisheben Abuiá recebeu permissão divina para entrar no céu. Então, né, a história que a lenda judaica é que um judeu teve permissão para adentrar ao céu, para conhecer os mistérios do céu, tá? Recebeu permissão divina para adentrar ao céu. Lá viu um ser sentado, resplandecente e com as asas cobertas por olhos, tá? Este ser era Metatron. Quando fala asas cobertas por olhos, a única classe de anjos que tem como isso, tá? São os serafins. Cobrem os olhos com as asas, as duas asas do meio voam e as asas de baixo cobrem os pés. É a representação de serafins, com múltiplos olhos, tá? Olha só, então, esse ser era Metatron, então o Rabino não entendeu como era possível um ser estar sentado no trono de Deus. Então o Rabino chegou no céu e viu um serafim sentado no trono de Deus. E de imediato concluí que existia dois deuses. O Rabino começou a entrar em dúvida, falando, então deve existir dois deuses, né? E dois poderes divinos. No entanto, Metatron não gostou da ideia e para provar que o homem, para o homem que estava errado, decidiu pagar o preço. E com 60 golpes, né, de bastão radiando em fogo, demonstrou humildade. Ou seja, Metatron se autofagelou para mostrar que ele não é o próprio Deus, tá? Seu lugar na hierarquia e provou que não era Deus. Os serafins, eles têm... São seis asas. As duas asas próximas da cara é um sinal de humildade a Deus, tá bom? Eles são os anjos mais próximos de Deus, mas com as asas tampando a cara, sinal de humildade. Interessante é que na leitura judaica clássica, tá? No livro de Enoque, Metatron desempenha um papel de príncipe do mundo e ganha características importantes. Essa passagem é a peça-chave onde sugeri que Deus transformou Enoque em Metatron, já que em Gênesis há um silêncio quando os motivos que levaram Deus a tomar Enoque pra si. Então a Bíblia não descreve de fato depois que Deus tomou Enoque o que aconteceu com Enoque. Não é descrito. E por isso começa a acontecer, a aparecer lendas judaicas, lendas de todas as crenças que você pode imaginar e que estão difundidas com isso, tá? Então tem essa crença judaica aí, tá? Que Metatron, tá? Estava presente lá, próximo a Deus e ele se demonstrou humilde, tá? Mas é um ser muito poderoso. Aí nós temos aqui, tá? Outras crenças. Por exemplo, a crença do Zohar, que é uma crença judaica específica, tá? Cita Metatron como jovem e o identifica como um anjo que guiou o povo de Israel no deserto e descreve como um sacerdote celestial. Então eles falam que quem guiou o povo judeu lá no deserto foi Metatron, não foi Deus. É o que eles dizem. Tem traduções que dizem também que Metatron é Jeová, mas eu não vou entrar nesse método aqui porque eu não sei. Francamente, não é o meu estudo. Eu estou trazendo para você até onde eu conheço aqui, tá bom? Metatron é um anjo, o Serafim já vem falando sobre isso, tá? Na tradução judaica e no cristianismo místico, né? Porque ele não faz parte do cânon bíblico, tá? Em algumas tradições cristãs, é tido como o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade. Quando fala mediador de Deus com a humanidade, pode ser que seja da antiga aliança, porque da nova aliança, o único mediador é Jesus Cristo. Não existem mediadores de anjos aí, tá? Na antiga aliança, a gente tinha leis que regiam o povo, nós tínhamos uma, vamos dizer, uma possibilidade universal e com o fim da antiga aliança, nós temos uma nova aliança. Não é renovada, é nova. Por isso que se fez tudo novo, tá? E aí nós temos quem? Cristo Jesus, que é o Deus manifestado na carne. Mas na antiga aliança, provavelmente pode ser que se Metatron guiou o povo no deserto, provavelmente devia ser o mediador, tá? Do povo de Israel. Isso segundo os contos místicos judaicos, nem é canon bíblico judaico, tá bom? Olha só, nós temos a tradição islâmica também, ele também é conhecido como Mitatrush, eu não sei explicar o nome em islã aqui, tá? Anjo do Véu, é mencionado em três passagens do Talmud, e Babilônico também. No folclore, é reconhecido como Escrivão Divino, isso inclusive no livro de Enoque também fala, é uma figura importante na mística judaica. Inclusive, quem é o Escrivão Divino é Enoque, tá? Enoque se transformou no Escrivão Divino, ficou lá trinta e tantos dias, se não me falo em memória, escrevendo mais de trezentos livros, tá? É uma figura importante na mística judaica, e muito comum em textos pós-bíblicos, e ocultistas, claro, sempre tem esse lado da história, que lhe atribui a invenção do Tarote, tá? Então assim, olha só, a Bíblia nos conta em 1 Timóteo, capítulo 2 a 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então a nova aliança ali, mediador, é Jesus Cristo. Agora na antiga aliança, tem conto judaico que diz que quem guiou o povo de Israel foi Metatron, que é um anjo muito poderoso, que está mediando a humanidade, fazendo a mediação entre a humanidade e Deus. É considerado como o anjo mais poderoso, porque Metatron é próximo do trono, tá bom? Quanto mais próximo do trono de Deus, mais poderoso é. Então essa é uma das crenças, é uma lenda, uma fábula. Não podemos comprovar se é verdade, tá? Então estou falando para vocês as fábulas, para vocês depois filtrar. Olha só, temos outra fábula aqui também, tá? Metatron, sendo um serafim, tá? E a palavra serafi significa ardente, incandescente, tá? O substantivo hebraico, saraf, no plural, é traduzido por serafins. Em Isaías, né, é usado, no capítulo 6, versículo 2, significa literalmente o ardente ou abrasador. É também usado em conjunto com o termo hebraico geral para serpente, tá? E tem sido traduzido por venenoso. Refere-se talvez ao efeito ardente e inflamatório do veneno. Então tem especulações que serafim são serpentes aladas no céu, são um tipo de humanoides com um tipo de biologia reptiliana, pode-se dizer, não estou dizendo que é verdade, e também tem a explicação, por exemplo, de Tomás de Aquino, entre outros, que falava sobre estudos sobre os anjos, que fala que tinham seis asas. Inclusive a Bíblia fala que tinham seis asas e tampavam as vestes. Então, de fato, não sabemos. Eu até fico com a versão que tampava-se os rostos, tá? Que é canon bíblico, tá? A tradução mais próxima é serpente ardente voadora, né? Então era representado como uma serpente. Por quê? Pegava fogo, era uma coloração, acredito eu, branca, pegando fogo nos céus com asas. Muitas vezes podia ser passivo de interpretação como um dragão, alguma antiga serpente, alguma coisa relacionada a isso. É o que dá pra se entender, tá? E aí tá a referência pra quem quiser pesquisar. Aí nós temos o seguinte, ó, outra conta, o seguinte, tem outras lendas judaicas que falam o seguinte, tá? Que Metatron é uma serpente incandescente voadora, é uma analogia, um conto judaico. Não é oficial deles, também é apócrifo, tá? Supõe que somente um anjo de alta hierarquia poderia agir e alguns cabalistas frequentemente associam essas aparições a Metatron. Um anjo que teria guiado o povo hebreu na travessia do Mar Vermelho, que eu venho falando aqui. O anjo que impediu o sacrifício de Isaac por Abraão, foi um anjo que interveio. O anjo da morte, que foi a última praga que Moisés lançou sobre o Egito. O anjo de nome secreto que lutou com Jacó, ele feriu deslocando a junta da coxa de Jacó. O anjo portador da voz de Deus no livro de Apocalipse. Então eles têm as crenças judaicas que quem está participando desse enredo do mundo é Metatron, tá? Então tem esse místico aí. Na Bíblia não tem nenhuma referência a Metatron. Nenhuma, nenhumazinha. Nós temos referência a Enoch, que teve lá sua descendência como patriarca, depois que ele cumpriu seu papel como patriarcado, ele foi arrebatado em vida, não espiou a morte aos céus. Dali a Bíblia se silenciou. Não sabemos o que aconteceu com a Enoch. Muito se especula que ele se tornou Metatron, muito se especula que ele ficou, ele vai voltar como testemunha lá, ele e Elias. De fato, não sabemos, tá? Isso aí é de forma silenciada pela Bíblia, tá? Mas o curioso fato é o seguinte, ó, uma serpente incandescente voadora é algo a pisar no freio, tá? Por exemplo, Moisés, quando subiu no Monte Sinai, ele viu a face... Nunca viu a face de Deus, mas ele conversou com Deus. Quando ele desceu, ele viu uma sarsa incandescente. Sabe? Isso dá um amparo muito grande a Metatron ali. Quando ele estava descendo, ele conversou com a Metatron. Pode ser que tenha sido, tá? E também temos outras referências que Metatron também esteve presente na Antiga Aliança. Então, assim, são contos, contos, contos. De fato, não sabemos. A evidência conclusiva do canão bíblico Enoque é arrebatado aos céus em vida. Deus o tomou pra sim, tá? E aí a Bíblia tem um silêncio. Nos apócrifos, o próprio Enoque diz que ele foi glorificado com as mesmas vestes, tá? Como um dos seus gloriosos, as vestes como gloriosas dos seus anjos, anjos de Deus. E também, né, é dito que ele estava próximo de Deus. E próximo de Deus, próximo do trono, a palavra em hebraico é Metatron, tá bom? Em hebraico não. Acredito que seja em aramaico, tá? Mas é Metatron. Então você vê aí que tem referências pelo livro Apócrifo e Enoque. Pode ser que tenha sido mesmo. Mas o canão bíblico não afirma sobre isso. E aí você, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Comente aqui embaixo, é muito importante, tá? Eu peço pra você deixar o seu like. É muito importante você deixar o seu like. Esse é um tipo de vídeo que dá trabalho pra fazer, tá? Comente as suas perguntas que você tiver aqui embaixo, tá? E também, se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição. Tenho certeza vai ser uma transformação pra sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. E não esquece, se quiser baixar esse e-book, tá por lá no Telegram, tá? Fique na paz.